A Receita Federal realizou na manhã desta quinta-feira, 15 de julho, a destinação de mais de 1 milhão e 200 mil reais em mercadorias para 30 entidades do sul de Minas. Hoje nós estamos fazendo a destinação de 1 milhão e 200 mil reais em mercadorias apreendidas para 30 entidades do sul de Minas. Nós resolvemos, inclusive, fazer, e sim, para entidades de mais cidades, inclusive, hoje nós estamos destinando para 17 municípios. Foram solicitações que foram feitas por essas entidades e, nesse caso específico de hoje, nós estamos fazendo a destinação para entidades beneficentes e para hospitais. Porque, principalmente nesse momento de pandemia, em que a população carece de mais auxílio e os hospitais estão sendo muito sobrecarregados e também as entidades beneficentes que vêm prestando um excelente serviço para a população. Entre as doações estavam itens de bazar, acessórios para celular e equipamentos eletrônicos. Sete entidades aqui de Poços de Caldas foram contempladas. Como agora, o ano passado, teve uma reestruturação da Receita Federal e hoje a delegacia do sul de Minas é responsável por 158 municípios, nós resolvemos beneficiar entidades de mais municípios. Por isso que hoje estão aqui 30 entidades de 17 municípios. Temos equipamentos eletrônicos de um modo geral, equipamentos, acessórios para celulares, itens para bazar, vestuários e vários outros itens. Representantes das entidades que foram contempladas falaram sobre a importância dessa doação recebida. Nesse momento de pandemia, a única fonte de obtermos recursos são através de bazares e essa ajuda da Receita Federal com essa doação, possibilitando que a gente faça um bazar fundamental para que a gente continue as nossas atividades. A nossa entidade assiste pacientes em tratamento contra o câncer e somente de cesta básica a gente distribui para 130 famílias todos os meses e a gente ainda tem outras ações como distribuição de fralda geriátrica, enfim, tem uma série de atividades lá na ONG e a gente vai utilizar esses recursos para manter as atividades. A gente não tem como explicar a dimensão da importância, porque a Vida Viva, como todas as outras instituições que estão aqui, dependem de doação, todo o trabalho que realiza é graças à doação da comunidade. Então, essas doações que estão vindo agora, a gente vai reverter em dinheiro, em prol de milhares de pacientes oncológicos, não só de Alfenas, mas de toda a região, que dependem da instituição para ter um tratamento mais digno, né? Porque a Vida Viva, ela apoia o paciente naquela necessidade de alimentação, medicamentos, é tudo o que ela precisa para complementar o tratamento no SUS, na Santa Casa de Alfenas. Além das 30 entidades, também foi beneficiada com doações a Delegacia da Polícia Civil Regional de Varginha. Com grande prazer que a Polícia Civil comparece aqui hoje, realmente essa doação vai ser de grande valia para todos os serviços desenvolvidos no âmbito da segunda DRPC de Varginha. Não só para Varginha, mas para todas as nossas cidades ali em volta, esses equipamentos serão utilizados para investigação, implementados na investigação policial, e essa parceria é muito salutar, é muito proveitosa para a sociedade no geral. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o plantão.